Olá desbravadores, eu estou aqui na frente do Parque do Peão, em Barretos, estado de São Paulo, Brasil. Recentemente estivemos com a diretoria do parque e as coisas estão sendo preparadas para o grande Campuri em 2014. Você não pode perder, vai ser aqui que nós vamos reunir mais de 30 mil desbravadores de toda a América do Sul. Faça planos, você é o nosso convidado e não se esqueça, o Campuri tem um encontro marcado na eternidade e você é convidado. Um abraço, tchau!